Olá pessoal, tudo bem com vocês? Faz alguns dias que a gente não faz nenhuma receita, né? Porque estávamos de mudança, né? Então eu vim explicar pra vocês que a gente mudou de pederneiras pra Santa Cruz Cabralha. Pra quem não conhece, Santa Cruz Cabralha é uma cidade na Bahia, é uma cidade no litoral da Bahia, que fica próximo de Porto Seguro. Desculpa aí o barulho, porque os vizinhos já levantaram, estão fazendo as coisas. Então assim, ó, é próximo de Porto Seguro, é trancoso. Que cidade mais tem perto? O Ângelo ainda não conhece. O Ângelo ainda não conhece. Mas tem várias cidades praianas. Aqui fica aquela famosa praia de Coroa Vermelha. Então assim, é uma cidade muito linda. Eu vou fazer uns vídeos apresentando algumas praias pra vocês. E aqui tá tudo muito bagunçado, porque a gente tá colocando as coisas no lugar, tem móveis que faltam chegar. E assim, a gente não trouxe nada. Por quê? Lá em São Paulo é tudo 110, aqui é tudo 220. Então tivemos que vender todos os nossos móveis, principalmente eletrodomésticos, né? O que a gente não vendeu, a gente trouxe de ônibus. Como que é o nome da empresa, Ângelo José? Bom Tijo. Bom Tijo. Então a gente trouxe pela empresa de ônibus, conseguimos trazer umas 13 caixas com coisas de cozinha, panela, meus tapoer. A gente trouxe bastante coisa. E também a gente conseguiu trazer a nossa cachorrinha linda, maravilhosa, a tequila. Senão o Ângelo ia ter um troço, né Ângelo José? Sim. Sim? Fala mais alto! Sim. Então a gente trouxe o que deu. E o que não deu a gente se desfez, né? Então agora a gente tá colocando tudo no lugar. Eu vou mostrar como que tá a nossa bagunça aqui. O quarto tá mais ou menos em ordem. E aí eu vou falar também o que a gente vai fazer pra trabalhar aqui. Então eu vou fazer doces, né? Minha bala baiana, minha bala de coco, talvez um amendoim. E vou sair vendendo a praia. Essa é a intenção logo do início. A gente aprendeu a limpar piscina com o Júlio. Muito obrigada, Júlio. Então a gente aprendeu a limpar as piscinas, né? E se a gente encontrar algumas piscinas pra limpar, a gente vai fazer também. Então assim, a gente tá conhecendo a cidade, já conhecemos algumas pessoas, né? E vamos ver o que vai ser mais fácil pra gente trabalhar aqui. E vamos continuar fazendo nossos vídeos. Vou continuar fazendo as nossas receitas. E agora eu vou mostrar um pouquinho da casa pra vocês. Em outro vídeo eu vou mostrar pra vocês como que a tequila veio. Vou falar da empresa também. Foi super bacana. E a gente veio de ônibus, né? Porque agora em dezembro tudo é muito mais caro, né? A questão de avião e as coisas. E também a questão que dava pra trazer algumas caixas pra gente. 28 horas no ônibus, né, Angelo José? Um pouco mais, porque por causa da chuva, né? Teve enchente em um monte de lugar. A gente teve que fazer desvios, né? Pra poder tá chegando aqui. E gente, aqui é muito, muito quente. Tem bastante pernilongo. Bastante mosquito. A gente vai ter que acender bastante incenso. Passar bastante veneno. Porque senão eles acabam com a gente. O que você tá achando, Angelo José, dos mosquitos? Maravilhoso. Maravilhoso. E aí eu vou mostrando um pouquinho do dia a dia pra vocês. Das vendas também. Eu vou tentar falar pra vocês como que foi as vendas na praia, né? A gente vai vender em coroa vermelha, tá? E aí eu vou mostrar um pouquinho da casa. Então, vem comigo. Então, pessoal, aqui é o quarto. A gente tá tentando deixar o mais aconchegante possível. Já instalamos as cortinas. Colocamos o ventilador, né? Porque é muito, muito quente. As coisas tão tudo pro chão ainda. A gente precisa organizar. Então, pra isso precisa chegar algumas coisas que a gente comprou, que não chegou ainda. Como que é isso, Angelo José? Memorial. Memorial. As fotos tá aqui tudo no chão. O Angelo falou que tá parecendo um memorial. Então, vem comigo aqui pra cozinha. Então, esse barulho que tá fazendo é da caixa d'água, tá, pessoal? Que tá enchendo. Aqui é a pia. A louça. O Angelo José lavou tudo cedo agora. Um pouco não, falta colocar as coisas no lugar. A geladeira. Que é o que a gente tem agora, no momento. Tem uma mesinha ali emprestada. Prestaram pra gente. As caixas tá tudo ali, aguardando o armário pra colocar as coisas no lugar. O banheiro é aqui, gente. Vem, Angelo José. Vem comigo, Angelo José. Aí, o banheirinho, ó. Essa casa aqui que a gente mora é alugada, tá? Deixa acender a luz. Então, a gente tá organizando do jeito que tá dando. Eu espero organizar melhor, gente. Então, é aos poucos, né? Mudança. Quem muda sabe como é que é, né? E aqui é um outro quarto. Porque é dois quartos. A cozinha junto com a sala, né? E aqui tem outras caixas. Tem essa bagunça aqui porque a gente precisa trazer o armário pra tirar essas coisas aqui e colocar no armário. Aí, o Angelo José fez o quê, Angelo José? Mostra aí. Mostra aí. O que que você fez, Angelo José? Aí, o Angelo José fez essa arara. Essa arara é do quê, Angelo? Que material que é? Cano PVC. Então, ele fez de cano PVC. Só que, pessoal, a gente vê o povo fazendo. É tudo muito legal, tudo bacana. É legal. Só que o que que acontece? Ela não suporta muito peso. Então, assim, é prático. Se você fizer um material melhor do que o cano PVC, porque ele é mole, que material seria melhor, Angelo José? Metal, né? Metal? Então, aí, ó. O que que eu fiz? Eu amarrei aqui, ó. E coloquei um gancho aqui na parede. Porque se eu deixar ela sem esse gancho, ela tá tombando pra frente. Então, a gente não vai comprar guarda-roupa. A gente vai usar esse quarto aqui pra colocar as nossas coisas. Eu vou colocar em umas caixas roupa íntima, aquelas caixas organizadoras. Então, eu tô esperando abrir, porque faltam as coisas pra chegar. Então, aqui tá os nossos ursos, os meus ursos, que eu gosto de pegar na maquininha. O Angelo José não gosta muito, né, Angelo José? Não, perde muito dinheiro. Perde muito dinheiro. Nem tanto, né? Eu ainda sou craque. E é isso, pessoal. Essa é a nossa casa nova. Quando os armários chegarem, a mesa, aí eu vou começar a fazer as receitas de novo. Depois eu vou deixar um vídeo falando como que eu fiz o transporte da tequila, né, da cachorrinha. E eu quero desejar uma ótima semana pra vocês. Um ótimo fim de semana. Muito obrigada quem ficou até agora. E um beijo no coração.